Novamente juntos no programa Vida Além da Vida Hoje nós temos a alegria de receber Antônio Coelho O nosso companheiro também da doutrina espírita E nós vamos gravar um programa que realmente A Espíritas do Não é muito, muito esclarecedor Sobre nossas escolhas Antônio, é uma alegria ter você conosco Obrigado, dona Lena, pelo convite É uma alegria minha também poder participar desse programa Tão antigo já Pois é Com o objetivo de divulgação da doutrina espírita Não é, dona Lena? É verdade Dona Lena Antônio Vocês vão reparar que de vez em quando eu esqueço E chamo ele de coelho Porque é normalmente como nós o tratamos O que é livre-arbítrio? Ele é total ou é limitado? Então, dona Lena Livre-arbítrio, na verdade É uma das leis naturais Ou uma das leis divinas É bom a gente lembrar que as prioritárias Imortalidade, reencarnação, evolução Livre-arbítrio e causa e efeito Então, o livre-arbítrio é uma dessas leis Que, digamos assim Que é dirigida pela nossa vontade Então, nós escolhemos algumas coisas De acordo com a nossa vontade E essas coisas vão ter efeitos Então, o livre-arbítrio Vamos dizer assim Que é a livre determinação da nossa vontade Agora, ele, às vezes, ele é limitado Por quê? Quando somos crianças, por exemplo Como crianças A criança não faz ainda muitas escolhas Claro Ela tem ali algumas limitações De determinação da vontade Que é um dos atributos do espírito A vontade é um deles A inteligência é outro deles Então, a criança A gente, quando criança Tem uma certa dificuldade De determinar essa vontade Então, nesse momento O espírito fica ali Cerceado da total Vamos dizer assim Do trabalho sobre o livre-arbítrio Existe um outro momento Se a gente for lembrar Que o espírito foi criado Simples e ignorante Como no caso da criança O espírito, no início também Ele, por não ter conhecimento Ele tem uma certa limitação de escolhas Lógico Então, tem essa dificuldade Que a gente De determinação da vontade No início também Para o espírito Antônio, por que cometemos Tantos enganos em nossas escolhas? Porque, normalmente Escolhemos uma coisa E depois nos arrependemos Olha, dona Nenê Como espíritas A gente sabe que Os espíritos foram criados Simples e sem conhecimento E ao longo Das suas encarnações Eles vão Adquirindo esses conhecimentos Muitas vezes Em função das escolhas Que a gente faz A gente acaba Tomando caminhos Não muito bons E esses caminhos Vão gerar Sempre efeitos É a tal Da lei do livre-arbítrio E a lei de causa e efeito Que é a lei Das consequências Sobre as coisas Que a gente faz Então, muitas vezes A gente Faz escolhas ruins Por falta de conhecimento Então é preciso Que a gente Se preocupe um pouquinho mais Em conhecer A doutrina espírita Porque conhecendo A doutrina espírita A gente tomando Contato com essas leis Talvez a gente Consiga verificar Que todas essas escolhas Nossas Podem gerar Problemas futuros A nós Mas e quando elas geram Também Há uma coletividade Então, acho que é pior ainda Não é? A gente tem visto Ações de pessoas Que Às vezes Para Priorizar o benefício Próprio Acabam Gerando Para a coletividade Uma série De dificuldades E o pior A senhora sabe Que eu acho Que essas pessoas Elas não têm Consciência Da extensão Que isso pode Levar para elas Como espíritos Por exemplo Nós estamos Começando O nosso programa Sobre escolha Nós Também podemos Influenciar Alguém que nos Esteja ouvindo A escolher Alguma coisa Que não seja O melhor Do que nós Estamos falando Mas o melhor Para nós próprios Como usam Usam muito Legisladores Quando fazem Leis Leis Que é Para beneficiar Eles próprios Então Esse é um outro Problema Não é? Dona Nina A gente Tem que lembrar Das leis Naturais Sempre Existem as leis Humanas Que essas leis Na verdade Elas são Formuladas Para adequar Certas necessidades Daquele grupo E esse Basta ver Que existem Países Onde o aborto É liberado Claro Né? Que o aborto É liberado Para nós Que somos espíritas Para nós Isso é Inconcebível Mas para outros É natural É natural Mas as leis Naturais Elas são Imutáveis Elas são do Criador Não são Dos humanos Então a gente tem Que ter consciência Da existência Dessas leis Primeiro Inclusive os espíritas Conhecer isso Direitinho Né? Porque as vezes A gente se perde Aí com algumas Informações E não tem o conhecimento Dessas leis E depois A aplicação Delas E sobretudo Sabe O que eu penso Sempre Dona Nena É que a gente Procure aplicar Essas leis Para nós mesmos Porque a gente O futuro Será para nós mesmos Não É que as vezes A gente vê Na própria No próprio Movimento espírita A pessoa vai lá Faz uma palestra E quem está ouvindo Ela Se a palestra Faz assim Alguma menção Sobre alguma coisa Alguma conduta Não muito certa E aí a pessoa Chega em casa Fala para o marido Para a esposa Você precisava Estar lá no centro Para escutar O que foi dito hoje E a pessoa Não pensa para ela No que aquela É para o outro É sempre para alguém Como se fosse Tudo aquilo que a gente Lê e escuta Na doutrina Fosse para alguém E não para nós A responsabilidade Das escolhas É a mesma Para os mais experientes Ou para os menos Adiantados Porque as vezes A pessoa Tem a experiência Sabe Mas não faz Pois é Então A medida que a gente Vai adquirindo O conhecimento Eu entendo Que as nossas Responsabilidades Vão se ampliando Então hoje Por exemplo Vamos lembrar E no caso Que eu citei Do aborto Se eu sou espírita E Vou falar Alguma coisa Sobre aborto Eu tenho que falar Segundo o espiritismo Fala Com aquelas bases Então eu já entendo Que o aborto É uma coisa negativa Então eu não vou Levar ninguém A fazer aborto Eu não posso Levar ninguém Porque a responsabilidade Ela vai aumentando Se ampliando A cada momento Que a gente vai Ampliando os nossos conhecimentos Vamos a um breve intervalo E voltamos em seguida O programa Ao lado da estação C do metrô Voltamos hoje Com Antônio Coelho As informações do espiritismo Auxiliam para que possamos Escolher melhor Porque muitas vezes A pessoa confunde O espiritismo Da codificação O recado Que o médium Dá de um espírito Então Essa é uma outra coisa Extremamente importante Kardec Na codificação Teve o cuidado De fazer lá O controle universal Das informações Dos espíritos Para que a gente Não se enganasse Com a informação De um espírito E hoje Muitas vezes O que a gente vê A gente entende Que são pessoas Muito bem intencionadas Mas Por receber A informação De um espírito Acha que aquela É uma nova verdade E distorce A realidade Do espiritismo Propriamente Então É um cuidado Que nós temos que ver Porque também isso Se a gente for analisar Dona Nena É Vai ser efeito De causas Que a gente está gerando Porque Imagine a senhora Que a senhora Manda seu filho Ou seu neto Numa escola E ensinam na escola Algo errado O professor Vai ter responsabilidade Não vai? Vai Da mesma forma Entendo eu Que se nós Passarmos para as pessoas Informações erradas Com relação a doutrina No futuro Nós sofreremos As consequências O coelho Que é o nosso companheiro E assim gostamos De chamá-lo Está dando um alerta Aos dirigentes Das casas espíritas Porque a informação Muitas vezes Nesta seleção De comunicações Ou até de livros Não é? Sem dúvida Chega às nossas mãos Deturpando a mensagem E nós fazemos escolhas Erradas Então Mas Dona Helena Às vezes eu vejo Que as pessoas Não fazem isso Por mal Às vezes É por desconhecimento Por falta Do estudo Mais apurado Da doutrina Sem dúvida Ninguém Eu tenho Me Procurado estudar Um pouquinho mais E cada vez Que eu estudo Eu percebo Que eu não sei nada Sem dúvida Agora E com o advento Da internet A informação rápida Não precipita As nossas escolhas Impedindo-nos De pensar melhor E conhecer melhor Então Isso vai Eu entendo Que um pouco De encontro Que o senhor Acabou de dizer A internet Acaba gerando Uma facilidade De muitas pessoas Tomarem contato Com certos conteúdos E esses conteúdos A pessoa Que está lá Expondo Ele diz Que aquilo É espiritismo Mas A pessoa Que está assistindo Por ouvir Acha que é E aí Tem esse desencontro Como a senhora Mencionou Qual é a base Que ele está Levando De conhecimento Naquele vídeo Em termos Doutrinários Será que a doutrina Espírita É aquilo mesmo Que ele está falando Aí Dona Nené É um outro alerta Talvez Nós Ou as pessoas Que Querem ter contato Com a doutrina Eu acho Que de extrema importância Verificar Nos livros Fundamentais Que são os livros De Kardec Se aquilo Que a pessoa Está dizendo É verdade Ou não Sem dúvida Porque Se a gente Escolher A gente escolhe E se aquilo É verdade Muito que bem Se for mentira Ninguém gosta De ser enganado Você não gosta De ser enganado Lógico Mas Esse às vezes É o problema Dessa seleção Peneirada Não é Ela chega A livraria Está exposta São tantos itens Capas maravilhosas A própria comunicação Tem o atrativo Da venda Do produto Isso é muito comum A pessoa Que se especializam Exatamente Exatamente E o incauto Entra Nisto Essa é uma questão Existe às vezes No mercado Livreiro A senhora tem lá A livraria União Céu Céu Cultura União E No meio espírita No passado A senhora Se recorda Que a senhora Também trabalha E trata com isso Há muitos anos As capas Eram mais Simplesinhas E tal Hoje se faz Capas Vamos chamar assim Profissionais Muito vistosas E as pessoas Muitas vezes São levadas Pelo impulso Pela capa Nossa bonito Deve ser E os títulos Também são Bem chamativos E as pessoas Acabam sendo Levadas A comprar Aquela obra Faz parte Eu acho que Faz parte Faz parte Mas o importante Mais uma vez É que as pessoas Busquem Tomar conhecimento Do que realmente Está sendo dito Em nome da doutrina espírita Se aquilo é verdadeiro Ou não Faça o Comparativo Com as obras fundamentais Eu pelo menos Eu sempre tenho feito isso Doutrina Sem dúvida Agora Nós estamos falando Das escolhas Na religião Mas nós podemos Mudar o rumo Dos acontecimentos Em nossa vida Pelas escolhas Por exemplo No casamento Quando se é muito jovem Essa escolha Muitas vezes O objetivo A visão É o que é O rapaz escolhe Um corpo bonito Ou a moça Escolhe Um rapaz De boa conversa Ou com dinheiro Essas escolhas Podem ser mudadas Depois Então Dona Nena A gente não pode esquecer Que sempre As escolhas Estão atreladas A efeitos A lei de causa E efeito A gente não consegue Escapar disso Não Por forças Às vezes De a gente Buscar um casamento Por Vamos dizer assim Por conta de dinheiro Será que a gente Vai ser feliz Será que a gente Vai ter Com aquela pessoa O relacionamento Que a gente Gostaria de ter Uma coisa Que seja Boa Para a evolução Daqueles espíritos Porque a gente Não pode esquecer Que nós somos espíritos E estamos usando Um corpo Para a nossa evolução Né E às vezes A gente O corpo bonito É muito chamativo Mas será que Naquele corpo bonito Tem um espírito Que se afiniza Com o nosso espírito Em objetivos Evolutivos Então às vezes A gente acaba Se perdendo Nessas escolhas E mais uma vez Os efeitos Às vezes São A gente leva Esses efeitos Por encarnações A fio Né Dona Lennar Por exemplo Na escolha Do Do companheiro Da companheira Depois da lei Do divórcio E que é Uma lei Humana Que Nós não nascemos Para sofrer Eternamente Nós nascemos Para sermos Felizes Mas escolhemos Uma vez Errada A segunda Já temos Normalmente A experiência De uma má escolha E a terceira Que muita gente Vai pela terceira E pela quarta Pois é É É Sabe Às vezes A gente Como dizem Somos movidos Pela paixão Pelo ímpeto E não pensamos Né Falta um pouco De uso Da razão Como sempre Orienta Kardec Né E essa razão A gente tem que ver E tem que analisar Em todos os aspectos Porque depois Que a gente Num casamento desse Que chega lá na frente Às vezes envolve Outras coisas Envolve família Envolve filhos E aí Como é que vai ser A relação Com os filhos Que caminho Esses filhos vão tomar A gente vê Muitas vezes Que uma série deles Acaba se perdendo Na caminhada deles Mesmo Né Dona Nena Por conta Não é Por conta De não ter Vamos dizer assim A orientação Mais próxima Dos pais É uma coisa complicada Para a gente pensar Sem dúvida Agora Quando escolho Não posso cumprir Essa tarefa A qual eu estava Destinado Por exemplo A uma união De família A segunda A terceira Eu acarreto Como naquela Primeira pergunta A uma pequena Coletividade familiar É A gente Queira ou não Acaba acarretando Acaba Gerando problemas Para uma série De outras pessoas Que estão Em torno da gente Porque Envolve os pais Os pais sempre sentem A gente nunca Pensa nisso Não é Na hora Nos primeiros O sofrimento Pois é Porque os pais Se preocupam Vão se preocupar Sempre com os filhos Lógico Depois que tem uma idade Que tem um neto E tal Mas é invariável Que os pais Se preocupem Eles querem Que aquele Que aquele Ente querido Não passe Situações Penosas Penosas Agora E os mentores Porque nós sabemos Que o dito Entre aspas Anjos da guarda Mentores Por que não nos alerta Para que não erremos Tanto em nossas escolhas Coelho Então, dona Nena Aí é que está Eles fazem um esforço Extremo Para nos ajudar Sempre O problema É com o que Que nós estamos Sintonizados Nós estamos Preparados Para receber A orientação Desses espíritos Quase nunca Quase nunca Quase nunca Ali esperando Esperando Que a gente Dê Uma abertura Para eles Poderem nos trazer Um bom pensamento Para Colocar de novo A gente no bom caminho Mas às vezes A gente é meio Teimoso E o passado Interfere? Sempre interfere Porque a gente Não pode esquecer Que nós trazemos Para a encarnação Algumas tendências E essas tendências São As dificuldades Que a gente Enfrenta Na encarnação Se a gente For lembrar Nós temos Na encarnação Momentos Ou experiências De provas E expiações As expiações Decorrem Dos erros Que nós cometemos Em existências Anteriores As provas São aquelas Experiências Que a gente Escolhe Para medir O grau Da nossa evolução Então Das provas A gente consegue Se livrar Das expiações A gente não tem Como se livrar Porque elas são Efeitos De escolhas Erradas Do passado Então Só que assim A gente Não pode imaginar Que Eu entendo Posso estar Enganado Mas Sempre Essas Oportunidades Nos são dadas Pela bondade Infinita de Deus Porque como a senhora Disse Deus quer que nós Sejamos todos Felizes E nós Nessas experiências Passadas Muitas vezes É como se Repetíssemos De ano Então Deus Nos dá a oportunidade De refazer Aquilo que Ou reaprender Aquilo que a gente Não aprendeu direito Não é Eu não acho Eu não acho Dona Nena Nunca Que a gente Está encarnado Para sofrer O problema É que a gente Entende Essas dificuldades Como sofrimento E não Como possibilidade De evolução De ampliação De ampliação Dos nossos conhecimentos E qual é o papel Do conhecimento No desenvolvimento Do livre-arbítrio Porque Deus espera o melhor Nós não conhecendo o melhor Como nós já estamos preparados Para estas escolhas Então Dona Nena Se a gente For pensar Que Hoje Nós temos A doutrina espírita Nos trazendo Uma série De informações Nesse sentido É Vem esclarecer Todas essas leis Que a gente Já comentou aqui É Já dá Para a gente Ter um Um norte Melhor Para a nossa conduta Né Ou Não adianta a gente Ficar Justificando Os nossos erros Por falta De possibilidade De acesso A informações Hoje A doutrina espírita Nos traz Essas informações Ela está Como a senhora disse Na internet As obras Da doutrina espírita Estão lá À disposição De quem quiser Mas precisa Que a gente Busque o conhecimento No lugar certo E nas obras certas Porque depois Não adianta Vai chegar o momento Que a gente vai retornar Para o mundo espiritual E aí Não dá para a gente Chegar lá e falar Eu não sabia direito O que tinha que fazer Porque hoje A informação já está disponível Mas e para acordar Para essa realidade É tão difícil No meio em que vivemos Não é Antônio? Às vezes Realmente é difícil Porque as pessoas Estão mais envolvidas Na busca das coisas Materiais Infelizmente Se a gente Começasse a pensar Primeiro O que nós somos Nós somos Espíritos imortais Da onde a gente vem Para onde a gente vai São essas perguntas Simples Que se a gente Tivesse o cuidado E é para benefício Muitas vezes Não sempre Nosso Como espíritos imortais Estas perguntas Vão ser Extremamente Importantes E indispensáveis Para nós nos entendermos Como espíritos Encarnados Buscando evolução Se a gente não fizer isso E você imagina Nós estamos falando agora Para uma TV Até escolher os programas Hoje de TV Não é tão fácil Como nós estamos falando Não é? Mas dona Nena Na verdade É o que a gente Conversou há pouco Nós escolhemos Aquilo com o que A gente está Afinizado em pensamento Claro Então esse Às vezes É o grande problema A nossa busca Às vezes Nós esquecemos Que nós somos espíritos E precisamos evoluir E a gente esquece De buscar os meios Para a gente evoluir E Deus perdoa Essas escolhas erradas Deus é infinitamente bom Vai dar tantas oportunidades Quantas forem necessárias Para nós sermos espíritos Puros no futuro Mas nós temos que evoluir E você Veja que o nosso companheiro Antônio Coelho Tem muito a nos ensinar Até a próxima semana com ele Vida, Lenda Vida Termina hoje Mas estaremos juntos Obrigada Obrigado 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 Obrigado